Aísa e Gabriel Viesse aqui para unir-vos em matrimônio Por isso eu vos pergunto perante a igreja É de livre e espontânea vontade que fazeis? Sim Sim Isso que está acontecendo aqui agora É uma coisa enviada por Deus Porque nosso relacionamento foi um encontro que Deus proporcionou E eu te amo muito, 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 muito É um encontro que Deus proporcionou Obrigado.